e aí galera então é aqui mesmo ó essa lembrança a gente tá bem aqui ao sul mesmo de do castelo raio tem uma estrutura aqui ó com alguns laguinhos e tal bem não tem erro bem tranquilo mesmo bem no centro do mapa ativar que a lembrança beleza até um atrai force no chão o herói de raio eleito pela espada que sela escuridão você demonstrou uma inconstante bravura e habilidade diante da escuridão e da diversidade e provou-se digno das bênçãos da deusa hália se voltado para o céu a deriva no tempo embeleido nas brasas brilhantes do crepúsculo a lâmina sagrada é para sempre ligada à alma do herói e rezamos por sua proteção e esperamos que vocês dois se tornaram mais fortes juntos como um e aí e aí e o rapido é inspirador ela está fazendo parecer que já perdemos não foi sua ideia você foi o único que queria que houvesse a nomeação do cavaleiro designado com toda pompa serimonial grandeza e absurdo que poderíamos reunir E se você me perguntasse, eu diria que tudo isso é um grande exagero. Eu acho que tenho a mesma opinião que a princesa em relação a esse garoto. Ah, dá um tempo. Esse garoto é a lembrança viva de seus próprios fracassos. Bem, pelo menos é assim que a princesa ouvi. A princesa ouvi.